Gente, essa rinite toda vez. Ai, caramba. Peraí. Oi, gente. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Então, vamos começar essa conversa de hoje. Nós, professoras, a gente sempre tem que ter aquele olhar atento, né? Pra criança. Acolher ela. Perceber se ela está ficando doente. Se ela está se alimentando bem. Ter aquele bom relacionamento com a família. E se for da educação infantil, até falar, assim, prestar atenção se o cocô está pastoso. A gente ama cuidar, né? E perceber esses pequenos detalhes que fazem diferença na vida da criança. Mas, quem cuida de você? De você? Quem? Então, eu me perguntei isso uns anos atrás, né? Quem cuida de você? Porque, afinal, como é que você vai cuidar de uma outra pessoa, de crianças, se você não está bem, né? Se você não está sentindo cuidado. Então, eu comecei a observar o meu corpo, né? E eu vi que eu não estava muito feliz com ele. E, assim, eu não estava observando o meu e comparando a de outras pessoas. Porque, como a Bruna diz no resenha de Nutri. Coloca o Instagram aqui. No resenha de Nutri, que eu fiz alguns vídeos com ela. Dá uma olhadinha aqui no card. Que eu vou colocar. Ela fala que a gente não pode ter a métrica do outro em comparação com a sua, sabe? Porque, por exemplo, você não conhece a rotina daquela outra pessoa. Se ela, por exemplo, se ela tem mais tempo para preparar as alimentações dela, a comida dela. Então, o corpo dela vai ser diferente. Também tem o biotipo. Enfim, a gente não pode usar a régua do outro como comparação para nós mesmos. Então, eu decidi que eu não estava muito feliz. Eu percebia que eu tentava fazer algumas atividades, brincadeiras com as crianças. E, normalmente, eu ficava sempre sem fôlego muito antes. Assim, eu entendo que quando eu comecei a dar aula, eu tinha 16 anos e hoje já não é mais isso. Que, né, o corpo não acompanha mais tudo que a gente quer fazer. Eu entendo isso. Só que eu percebia que tinha muitas coisas que eu não estava conseguindo fazer por limitação. Assim. Bastante limitação. Aí, eu fui falar com a Bruna. Falei, Bruna, me ajuda. O que eu posso fazer? O que está acontecendo? Aí, a Bruna sentou comigo e falou assim... Então, vamos tentar descobrir de onde está vindo essa compulsão alimentar. Porque eu expliquei para ela. Eu falei como é que é a minha rotina. O que acontece? O que eu faço? Porque, na época, eu fazia faculdade. Trabalhava. E estava no final da faculdade. Então, assim... Esse estresse todo também tem um peso. Que a gente, sem querer, às vezes, coloca nas mesmas. Aí, ela pediu para eu escrever tudo o que eu comia para ela. Que eu não comia muito bem. Mas, eu estava tentando, graças ao meu marido maravilhoso, o Fábio. O Fábio come tudo, gente. Sempre comeu. Frutas, verduras. É aquela coisa... Que é meio clichê que eu vou falar. Mas, se você colocar ketchup na pedra, o Fábio come. É verdade. Fábio, você está editando esse vídeo. Você sabe que é verdade. E aí, eu falei... Não, eu preciso ser um pouco melhor, né? Porque, como eu já falei, um dia eu quero ser mãe. Eu quero dar um bom exemplo. Não que isso vai garantir alguma coisa que essa criança vai comer bem. Mas, já ajuda, né? Falei... Não, eu preciso ser uma versão um pouco melhor de mim mesma. E aí, a Bruna falou... Olha, você pode optar por usar coisas mais naturais. Assim, em vez de você comprar um suco de saquinho... Faz o suco da fruta, armazena no recipiente e leva para os lugares para você poder tomar. Isso é só um exemplo. E aí, conforme a gente foi conversando, ela foi me passando algumas dicas, algumas instruções, algumas receitas. Eu comecei a ver que tudo, tudo, tudo é planejamento. É você, por exemplo, no domingo, lavar as saladas. É você deixar alguma... Por exemplo, eu e o Fábio, a gente gosta muito de feira, né? Feira livre. E aí, a gente já compra a mandioquinha, já deixa ela lavada e ralada. Aí, a gente colangela algumas coisas. É deixar tudo bonitinho e fazer algumas substituições. Que a gente já vai falar disso. Só que eu estava no final da faculdade. E aí, você fala assim... Ah, Stephanie, mesmo assim, no último semestre, dá sim se você se organizar, você separa os lanchinhos e em vez de você comprar coxinha no Hagatsu todo dia para levar para a faculdade, você consegue comer alguma coisa mais natural. É verdade, mas eu não queria, gente. Vamos falar a verdade? Eu estava naquele momento de... Ai, vou terminar logo, vou fazer as coisas. E eu queria comer essa junk food. Porque sai um negócio, não sei, daqui de dentro que pede para você comer essas coisas. Eu não sei explicar. Se você passa por isso, você entende. Esse momento de ansiedade, você tem que descontar alguma coisa descontável no alimento. Que é isso que a Bruna falou. Ela é uma questão... Eu não sei se é nem o termo certo falar. Mas é essa ideia de nutricionismo, nutrição, comportamental. Que é você entender o que você está fazendo. Não simplesmente parar de comer as coisas. Mas é você entender porque você está comendo essas coisas. Aí eu falei, não, quando eu terminar a faculdade, eu vou cuidar de mim. Não que eu não estava cuidando. Eu estava tentando fazer hidratação do cabelo. Aí eu lavava o rosto, que eu não sou muito vaidosa. Mas eu tento. Aí eu terminei a faculdade. Aí eu falei, bom, agora eu vou entrar para a academia. E vou... Vou lá. Eu até levei um choque que eu fui fazer a autoavaliação. E eu vi que eu estava com quase 80 quilos. Gente, é muito peso. Aí você fala, ah, mas você é alta, né? Dá para dar uma balanceada. Mas mesmo assim, eu fiquei muito assustada comigo. A que ponto eu deixei eu chegar ali, sabe? Foi um descuido. Porque eu não estava me sentindo bem. E aí eu vi que... Não estava legal. E aí eu falei, não, eu vou começar a... Prestar atenção no que eu estou comendo. E planejar. Que é o que a Bruna falou. Então eu sentava e escrevia tudo o que eu ia comer durante a semana. Nem sempre saía exatamente aquilo. Por exemplo, a tapioca. Às vezes, em vez de eu pôr um recheio X, eu colocava o Y. Mas assim, quando você tem uma ideia do que você vai comer durante a semana. Você sabe o que você vai comprar no fim de semana. Ou no dia que você compra, normalmente. Você sabe o que você vai precisar para preparar. Então estava dando tudo certo. Eu estava tentando, por exemplo. Em vez de pegar a escada... Desculpa. Escada rolante. Eu fazia o máximo para pegar a escada normal. A escada normal. Eu, sei lá. Eu ia na padaria. Em vez de ir de carro. Eu ia a pé. Eu estava tentando... Estou tentando andar mais com a Bela. Então, até hoje, eu estou tentando ter essa ideia de melhor versão de mim mesma. Porque eu acho que é uma coisa que é para sempre. A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que cuidar da gente. Lembra. Como você vai cuidar das crianças se você não cuida de você. E eu comecei a academia em janeiro. E aí eu comecei a fazer essa questão dos snacks. E fazer substituições. De, por exemplo, ao invés de eu levar um bolo delicioso para comer. Não que eu parei de comer. Vou explicar isso também. Não que eu parei de comer. Mas, em vez de eu levar um bolo delicioso. Eu comecei a levar algumas cenouras. Eu não gosto de comer cenoura crua. Então, eu dava uma cozidinha. Colocava um salzinho. Um azeitinho. Comecei a gostar. Aí eu comecei a levar queijo para comer junto. Tapioca. Eu aprendi a fazer geleia com morango. Mas sem acrescentar mel, açúcar, nem nada. Porque se você me segue no Instagram. Segue lá. Você viu que eu estava fazendo desintoxicação do açúcar. Eu vou explicar isso também aqui nesse vídeo rapidinho. Brevemente. Então, eu comecei a levar e substituir essas coisas. E tentar, ao máximo, seguir a regra. Todos os dias ir para a academia. Nisso tudo, quando eu comecei a pegar mais pesado. Porque janeiro e fevereiro eu não estava pegando tão pesado assim. Eu estava ainda tentando me acostumar com a vida de casada. Academia. Enfim, tudo isso. Nesse tudo hoje. Hoje a gente está... É o dia de hoje que eu estou gravando. Hoje é dia 1 de outubro. Eu estou pesando 70 quilos. Eu perdi quase 10 quilos. Vai, 9 quilos e algumas gramas. E assim... Ah, quero perder mais. Se eu perder, ok. Ah, se eu engordar 1, 2 quilos também, ok. Porque para mim não é perder o quilo em si. É eu estar bem comigo mesma. É eu conseguir fazer as coisas. É eu participar das aulas, atividades com as crianças. É eu ter ânimo e pique ainda para chegar em casa. E me curtir, tricotar que eu gosto, ouvir música, ler livro, passear com a minha cachorra, ficar com o meu marido, ficar na praça conversando, sair com a minha mãe. Então assim, é isso que importa mais. Nesse tempo que eu decidi fazer essa desintoxicação, por que eu resolvi fazer? Eu queria mostrar esse desafio para mim. Talvez não seja muito certo na ideia de nutricional, assim, de fazer. Mas eu queria mostrar para mim mesma que eu conseguiria viver sem o açúcar. Porque o açúcar é uma droga. Quanto mais você pesquisar sobre esse assunto, assistir documentários, você vai ficar assustada. Porque eles colocam açúcar em tudo. Na batata frita do McDonald's para ela ficar dourada. Gente, é açúcar em tudo. E não tem necessidade da gente viver nisso. Então, desculpa. O que eu resolvi fazer? Eu, o Fábio não fez, tá? Porque ele também não precisa. Magro. E sempre comeu tudo. Mas o que eu resolvi fazer? Eu parei de colocar, por exemplo, ketchup em tudo. Que eu tenho paixão por ketchup, mas ele tem muito açúcar. Eu ia fazer molho de tomate. Eu usava o tomate apenas para fazer. Eu substituí pão branco, né? Farinha branca, pelo integral. Na verdade, por 21 dias que eu fiz essa dieta, essa desintoxicação, eu tirei qualquer farinha. Então, eu estava usando farinha branca, no caso, né? Então, eu comia tapioca. Eu usava flocos de aveia para fazer alguma coisa. Eu fiz essa reeducação, assim. Mas, para eu provar, para mim mesma, que eu conseguiria fazer. E eu consegui, gente. É absurdo. E você não sente falta. Nos quatro primeiros dias, eu acho que foram os mais difíceis. E quando eu estava naqueles dias. Porque a gente quer o açúcar. A gente quer comer um hamburgão com bacon e cheddar e tudo que, sabe? Tudo que dá para colocar com aquele pão cheio de gergelim. Sim, isso aconteceu. Mas eu falei, eu preciso cuidar de mim. Isso não faz bem para mim. O que eu quero para mim? Então, eu comecei. Eu sempre pensava nisso e ficava imaginando. Toda vez que eu... Não é de culpa, mas eu fico imaginando. Se eu comer isso, vai aumentar meu colesterol. Eu não vou ficar bem. Eu vou me sentir mal. E eu tenho enxaqueca. Eu tenho muita enxaqueca. Então, essas comidas gordurosas não fazem muito bem. Então, eu comecei a optar por outras coisas. A gente tem airfryer em casa. Então, eu estava usando bastante também. Eu ainda uso. E depois que passou esses 21 dias. Eu resolvi comer um tabletinho de chocolate. Eu até coloquei isso no Instagram. O negócio é assim. Da Nestlé. Mas eu passei mal. Gente do céu. Vocês entendem o som de como eu passei mal. Muito mal. Nossa Senhora. Eu voltei a comer chocolate? Voltei. Voltei a consumir a farinha branca? Sim. Mas não na mesma proporção. Que era isso que eu queria mostrar para mim mesma. Que do jeito que eu estava comendo, não estava legal. Que eu posso sim comer um bolo de cenoura. Inclusive, fiz um de brigadeiro essa semana aí. Ai, que delícia. Esse brilhadeiro dentro. Mas eu não preciso comer seis pedaços. Não que eu comia seis pedaços. De uma vez. Eu poderia comer. E não comia. Mas assim, que eu posso viver um pouquinho melhor. Criar algumas outras coisas. Em vez de eu comer só o macarrão normal, né? Com a farinha branca. O integral é tão gostoso quanto. E eu prefiro muito mais hoje usar só tomate para fazer o molho de tomate. Então foi isso. Foram as coisas que eu fiz. Que eu tenho feito. Que muitas pessoas me perguntaram no Instagram. Falaram, nossa, você está muito magra. O que você está fazendo? E gente, se eu falar para vocês, eu não percebo que eu estou magra desse jeito. Para mim, eu estou... Para não falar normal, eu ainda estou ok. É o que eu continuo fazendo. Continuindo para a academia. Tento ir todos os dias. Se eu não vou todos os dias, eu me sinto mal. Parece que está faltando alguma coisa na rotina. Não de culpa, por exemplo. Quando eu como um bolo, eu falo, ai, vou ter que malhar muito mais amanhã. Não, eu nem penso nisso. Dane-se. Eu como mesmo porque está gostoso. Porque eu quero. Não porque... É essa a ideia. Não porque eu preciso. Que eu estou com ansiedade. Não. Então, a gente está, por exemplo, em uma reunião. Vem os amigos em casa. Então, vamos comer todos juntos. É mais uma questão dessa. Então, outra coisa que eu tenho observado bastante nesse período. Se eu estou dormindo bem. Quantas horas eu estou dormindo. Quantidade de água. Gente, água é muito importante. Quanto que você está consumindo. Algumas coisas eu tirei mesmo da minha vida. Que é o refrigerante. E eu não tenho bebido muito suco. Porque se você faz o suco, você pega só a frutose, né? Não as fibras da fruta. Quando eu estava fazendo a desintoxicação do açúcar, muitas pessoas falaram, né? Nos blogs e afins. Para parar de comer também fruta por causa da frutose. Eu não parei de comer fruta. Muito pelo contrário. Como eu estava fazendo a substituição de alguns alimentos. Eu estava consumindo frutas. Muitas frutas. A diferença é que eu estava comendo com as vitaminas e as fibras também. Tá? Então, isso foi o que eu fiz. Eu não conversei com nenhuma nutricionista. Não falei com a Bruna quando eu estava fazendo a desintoxicação. Mas eu pesquisei muito sobre o assunto. Li bastante. Eu acho que o ideal é falar com uma profissional mesmo. Mas é que foi uma questão que eu acabei decidindo. Eu utilizei as dicas que a Bruna me deu. Falei, eu preciso modificar algumas coisas. Fazer planejamento. Me organizar. E cuidar da gente. Eu acho que isso é o mais importante. Você tem esse cuidado? O que você tem feito para cuidar de você? Coloca aqui nos comentários. Não esquece que você também precisa se sentir acolhida, cuidada, amada ou amado, acolhido. Então, não deixe de se cuidar. Passar a fazer exames médicos, né? Ver se está tudo certinho. Tentar fazer uma caminhada de assim, de anão. Você vai ver que aos poucos, você vai... Não sei, gente. Você vai ficando tão bem com você, que você vai tendo mais energia. Você vai descobrindo um pouco mais sobre você. Gente, eu amo brócolis agora. Eu amo Gustavo. Então, assim, você vai se conhecendo. E é como se fosse uma viagem, uma aventura, assim. E é legal quando você tem alguém que possa te acompanhar e torcer por você. Que é igual a minha família, meu marido e minhas amigas também fizeram. Então, era isso. Eu queria só deixar esse recado. Porque também muitas pessoas perguntaram o que estava acontecendo. Por que eu fiquei tão magra de repente. Não foi de repente, gente. Foi muito tempo fazendo isso. Faz uns dois, três anos que eu tenho tentado mudar aqui para mudar a barriga, sabe? Você tem que mudar aqui primeiro, que é o que a Bruna fala. Então, é isso. Eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E vai cuidar de você. Tá bom? Tchau.